Sempre que eu pensei em desistir, eu coloquei diante de Deus e Ele trouxe uma força sobrenatural, que é o poder, a fé, né? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele veio para trazer esse poder. Então, eu digo para você, mulher, que não entende por que você está passando por tantas dificuldades, que você que questiona Deus, 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 acho que a gente já entrou nesse lugar, como ela disse, que teve também nesse lugar. Todas nós já passamos por um momento desse também. Às vezes a gente não entende. Mesmo depois, na maturidade também, a gente tem nossas questões, tem tudo. Mas assim, chame pelo Espírito Santo. Chame pelo Espírito Santo, porque Jesus deixou o Espírito Santo para isso. Ele deixou para ser o nosso Consolador em todas as situações das nossas vidas. Chame pelo Espírito Santo, chame pela sabedoria, que a palavra de Deus fala que a gente deve pedir pela sabedoria e pelo Consolador. O Espírito Santo que vai guiar os nossos passos nessa caminhada, em qualquer situação que você estiver passando. Chame, chame, não tenha medo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Louve esse proste no seu quarto, em qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, em algum momento, no banheiro. Vai para o Espírito Santo, vai para os braços e chame, clame, porque Ele nunca viu o Espírito Santo não ouvir uma oração. Nunca vi Deus não fazer alguma coisa quando a gente se coloca diante dEle em qualquer situação. Não deixe a preguiça ou o cansaço, porque às vezes a gente está cansada e a gente fica com preguiça de abrir a Bíblia para falar conversa, Espírito Santo, me ajuda a abrir a Bíblia. Me ajuda a orar, me ajuda. Eu não tenho forças para nada. Coloca diante do Pai todas as suas inquietações, todas as suas preocupações, porque não tem como você ficar no mesmo lugar. Porque Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus de respostas. Respostas.